Música Deus seja louvado para sempre e eternamente Aproveitando a passagem da celebração de mais um dia das mães Eu preparo esta postagem como saudação especial Para estas mulheres que ao longo dos dias, dos meses, dos anos, dos séculos Tem influenciado toda a humanidade O saudoso evangelista e extraordinário pregador Billy Graham Escreveu certa vez o seguinte A influência de uma mãe na vida de seus filhos não pode ser medida Eles conhecem e absorvem seu exemplo e suas atitudes Quando se trata de questões de honestidade, de temperança, de amor e de bondade Marmy Lord escreveu o seguinte Uma mãe é aquela pessoa que pode tomar o lugar de todos os outros Mas cujo lugar ninguém mais pode tomar E um grande escritor há séculos escreveu o seguinte O coração de uma mãe é um abismo profundo No fundo do qual você sempre encontrará perdão Eu desejo prestar neste momento homenagem a três mães muito especiais Quero mencionar a minha mãe Inesquecível Cuja memória sempre me internece o coração E me enche de recordações absolutamente felizes e muito especiais A mãe dos meus filhos Que com especial desvelo Com extraordinária dedicação Criou seis filhos no temor do Senhor E a mãe de minha esposa Que havendo sido mãe de cerca de dez filhos Dedicou toda a sua vida em favor dessa prole Que foi criada também no temor do Senhor E que pôde preservar os princípios sagrados do Evangelho Saudando essas três mães Estou saudando todas as demais Suponha que muitas pessoas se lembram do nome Ana Jarvis Ana Jarvis foi uma senhorita que se inspirou em sua mãe Que na década de 1850 Nos Estados Unidos Organizou os clubes do dia do trabalho das mães Isto foi inicialmente criado na área de Grafton Na Virgínia Ocidental Esses clubes forneciam medicamentos para os pobres Inspecionavam leite para as crianças Prestavam cuidados de enfermagem para os doentes E administravam abrigos para aqueles que sofriam de tuberculose No início da guerra civil americana Ana Jarvis convocou seus clubes E pediu que fizesse uma promessa de amizade E um voto de boa vontade Ao longo da guerra As mulheres cuidaram de soldados de ambos os lados E salvaram muitas, muitas vidas Tornou-se uma verdadeira pacificadora Reunindo famílias dilaceradas O primeiro dia das mães Foi organizado no ano de 1907 Ana Jarvis também fez campanha por anos Para tornar esse dia um evento nacional americano Ela conseguiu E em 1915 O presidente Woodrow Wilson Proclamou o segundo domingo de maio Como o dia das mães As preocupações centrais Daqueles que instituíram o dia das mães Foram as liberdades civis A paz internacional A superação da pobreza E também O ministério aos doentes E aos pobres Desde o seu início Este dia tem sido não apenas Para lembrar nossas próprias mães Mas um dia Também para expressar a forma mais profunda do amor Que é o amor materno Do ponto de vista humano A mais excelente manifestação do amor Bíblicamente falando Nós poderemos agora recordar Algumas mães célebres na história Sara A mãe de Isaac O filho da promessa Raquel A mãe de José e Benjamin Superiormente amada Por seu esposo Jacó Joquebede A mãe que trouxe a vida Moisés O grande legislador de judeus O homem que pode falar com Deus Face a face Ana A mãe de Samuel Um dos grandes profetas de Israel Isabel A mãe de João Batista O precursor de Jesus Cristo Glorificado seja o nome do Senhor Maria A mãe de Jesus O filho de Deus E há outras Muitas outras Quando se fala de mãe Está se falando de lar Lar O lar é uma influência Nos anos de formação De uma criança Determinando Como ela viverá Sua vida No futuro Se o lar Se o lar É um lugar de amor Incondicional E graça As crianças Privilegiadas No seu lar Por uma sadia Educação Geralmente Perpetuarão Isso No livro de provérbios Capítulo de número 31 Versos 10 a 31 Nós observamos a descrição De uma esposa De caráter nobre Isto se aplica Naturalmente As mães também Como esposa E como mãe As suas responsabilidades São infinitas E ela é merecedora De admiração E de recompensa Por isso Eu saúdo as mães Neste dia As mães Nos oferecem Algumas lições Significativas No melhor sentido Elas criam no lar Um ambiente de amor O amor O amor ajuda A manter as vidas Centradas Focadas Unidas O amor Nos ajuda a viver De maneira altruísta Deus É amor As mães também Criam no lar Um ambiente de fé Elas orientam Seus filhos A frequentar A igreja A escola dominical Os cultos E o ideal É que façam Sempre juntos Um ambiente de fé Implica em estar Ativamente envolvido Nas coisas De Deus Eu saúdo As mães No seu dia As mães Criam um ambiente De segurança Nossos filhos Vivem É uma sociedade Frágil Que está Infelizmente No estado De deterioração E a maioria Das coisas Está em constante E triste mudança A única coisa Que é previsível Hoje É que as coisas Mudam As mudanças Que nossos filhos Viveciam Hoje São diferentes De mudanças Que viveciamos Nós mesmos Ao crescer Mas as mães Continuam Como colunas Que podem ajudar A manter A estabilidade Do lar Na vida De seus filhos Um dos melhores Presentes Que nós pudemos Oferecer As crianças As nossas Crianças É o mesmo Presente Que Deus Nos dá A segurança Do amor E a estabilidade De conexões Familiares Seguras E aí entra O papel Superior Da mãe Saúdo Todas As mães Que o senhor Abençoe E guarde As mães As mães Que estão Na igreja As mães Que estão Abrindo a bíblia Permanentemente Para os seus filhos As mães Que estão Dando para os ouvidos De seus filhos A mensagem De paz De esperança De luz De salvação Mensagem Que aponta Para o futuro Realmente brilhante Notadamente Promissor Deus faça Brilhar o seu rosto Sobre cada mãe E ele seja Gracioso Com todas Que ele levante O seu semblante Sobre as mães E que lhes dê Profunda paz Termino dizendo Que nós todos Somos gratos Pelas mães amorosas Que trabalharam Tanto para nos criar Que se preocuparam O suficiente Para nos guiar Para nos encorajar E para nos abençoar De maneira que Nós não poderíamos Ter escolhido Outro caminho Outra rota de vida Na floresta Que as nossas mães Nos sugeriram Deus Eu te agradeço Pelas mães Mães Eu vos agradeço Pelo seu trabalho Nobre Deus abençoe Todas as mães Desde agora E para Sempre Aleluia E amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto